Fala galera, sejam bem-vindos ao Moisés, um vídeo aqui no canal, esse é o Nerd Rect, eu sou ele, então você que não vai receber o vídeo, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sinhão aí, Shulter Underline S0, eu sou a cor do medo, Jack vs Hércules, simplesmente uma das melhores lutas de Shulmatsu no Valkyrie, até o momento que eu assisti no anime, só bora, Shulmatsu no Valkyrie, Shulter Fit, Henrique Mendonça, mano, não tem como ser mais épico que isso, até com Henrique Mendonça Fit, mano, só bora com o Rect, sem noção que eu tô muito hypado por isso, 4 minutos e 17, mas antes, um salve pros membros aparecendo na tela, além de vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp, servidor no Discord, várias coisas aí, coisas que me aproximam de você, membro aí, que eu tô passando a barra comunidade só pra membros, bora lá, mas se você quer ser um membro mais cabuloso, mais brabíssimo, de mais alto nível, membro One Piece, cruza os animes aí, mano, salve pra todo mundo, além de todos esses benefícios aí, o cara, mano, é pedido de live limitado, mano, durante as lives, é só de pedir, mano, que eu vou reagindo, inclusive, até coisas que não são de anime, eu vou estar reagindo ao rapido dele, mano, então, bora lá, se você tá de membro One Piece, tem vários benefícios exclusivos, fora que você tem um desenho feito à mão por mim, se você for membro One Piece, quer se tornar membro One Piece? Então, bora lá, tamo junto aí, e... Valeu, galera, só bora aí, 4 minutos e 37, mano, ajustar o som aqui, mano, eu tô, não sei o que esperar, mano, o shooter, mano, vem crescendo cada vez mais, 21 inscritos, mano, brabo, bora lá, 1, 2, 3 e... Play. Ele é amigo do Shine, é parente, não sei, mano, que é show 3SZ, Shine 3SZ, parece que foi o Shine que divulgou ele a primeira vez, foi através do Shine que eu fiquei sabendo, então, deixa eu mais perto. Seu nome é Jack Estripador, a encarnação do mal, a escória da escória, o homem mais diabólico que já existiu, a personificação de um mal somente, na rua de Londo, onde o terror residiu, Auxídias, nomeado de Hércules, ao virão de Deus, pode desafiar o céu pra proteger o céu, É a cura humana que ninguém nunca compreendeu, aquele digno de beber o sangue de Deus, Então faça reverência a mim, desista agora perante a justiça, se arrependo desiste cair, não terá distrição sem sentido da vida, Muito obrigado por ver, Henrique Menor tá no ser, O cavaleiro não posso fugir de uma luta, depois que o duelo se inicia, O que adianta jurou, se não sabe a origem do ódio, O mundo é poder eu perceber desde cedo, E a única coisa bela é a cor do seu medo, Nossa! 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 Chuva de fato! campeão E a voz de ele lula, todos tem enviاتos privados, Acabarem com sua torusão do trabalho final Vendo que se tornou visíveis, pois consigo ver sua cara Tudo justo, sempre estarei Não importa quem seja, eu manipularei Se depender de mim, a humanidade viverá Sua cor é tão bonita, mas eu vou fazer Mano, está muito absurdo na moral Tô vontade de salvar os fracos Desde a infância apanhando dos fortes Eu não quero líquido sagrado Do meu próprio jeito eu conquisto o poder O herói digno que foi o escudo do povo Não tinha mais o que fazer Um braço é me viso, mas você não tem Vocês eu prometo proteger Será que foi pedir demais O amor de mãe ou a presença de um pai Nossa, isso perde, mano, isso perde mim, mano, nossa Isso toca meu ponto fraco, mano Trabalho o final da sua vida acabou de chegar Os seus ofimentos, eu prometo que eu vou acabar Mas você esqueceu que essa cidade é uma arma inteira E tudo nela é feita pra que eu possa te matar Continua emanando a mesma coisa É uma verdadeira que eu nunca pude ver Vai ser tão prazeroso, mudá-lo pro roxo Quando eu ver o medo me desala de você O amor é justiça no meu coração Não se alterarão nem quando eu morrer Se eu perder ou duelo, cita a minha emoção E perceba essa sensação prevalecer A ponte de Londô My car, London Britain's Falling Down My car, London Britain's Falling Down Falling Down My lady Gostei, mano, que isso traduziu pro português, mano Foi a primeira vez que traduziu pro português, hein Sempre falam em adaptação do mangá mesmo, que é em inglês Eu perdi Você ainda transborda o amor verdadeiro Sempre amarei os namoros, não importa o jeito Você é teimoso mesmo, que irá poder te ver outra vez E a plateia vai, a quem venceu A plateia vai, o vencedor é referência Não tem preferência Eu estou acostumado Eu tenho a vitória nas costas do estipador Mano, eu não lembro quem que é Eu não lembro quem que é Mas tem um rap que tem isso aí Mano, vem que foi, mano, essa frase, mano Pegue a referência, mas não vai dizer o que que é Vem, ligue, mano Eu vou fazer mudar Nossa, não dá, boi Mano, ficou surreal, mano, diferenciado Curte, mano, Henrique e Xoto, mano Que dupla foda Mano 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 Eu quero ver a referência, mano Mano Mano, é do Kaito? Eu não lembro se era do Kaito, se era do Sting, Raps, mano O Enigma eu sei que não é Porque no Enigma é a plateia não aceita Podem Vai ganhar a vontade Porque a quarta rodada é quem ganha a humanidade Eu lembro que o Enigma era essa Mas agora é essa aí, mano, que ele falou, mano Eu já escutei, mano Mas não lembro de quem que é a referência Mano, comenta aí nos comentários, galera Eu sei que vai lembrar a referência Porque eu reajo tudo quanto é rapidinho Então fica difícil pra mim Lembrar de quem é a referência Mas eu pego essa referência Eu só não lembro de quem que é Mas é isso, pra gostar do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve, mano Henrique Menonça é um mito, um monstro Não tem como negar E o Xoto também é outro monstro Que vem crescendo no cenário geek, mano E é isso, mano Cada geração do cenário geek Todo ano se reinventando aí A gente sabe que a gente nunca vai ficar órfão dessa comunidade Porque assim como canais como o Tal Já tá meio que dando uma pré-aposentada ali Tá praticamente só aparece bem de vez em quando Sete minutos, tá um tempo consumido Mas a gente nunca vai ficar carente de happy geek Por causa dessa nova geração Que vem se inspirando nas gerações que são antigas E vai se inspirando e renovando, mano É muito da hora Uma galera nova chegando aí Show 3, JRP, o Shine mesmo Mano, JKZ Toda essa galera aí que veio há pouco tempo Se for ver até o Henrique Mendonça Que há pouco tempo já tá gigante na cena, entendeu É muito da hora ver que cada vez vai se reinventando E cada vez é um estilo musical novo que nasce Cada um, porque embora às vezes Vai ter a galera do rap, a galera do trap Mas mesmo a galera do trap geek A galera do rap geek Entre o seu estilo musical Cada um tem sua individualidade Que nem o Enigma, Kaito Ali, tipo assim São caras É, duelista, caras assim Do rock geek Rock geek Será que vocês me entendem o sentido que eu tô falando Eles, mesmo assim Cada um sendo de um estilo Uma vertente do rap geek ali Eles meio que faz um negócio Cada um tem sua própria identidade, mano Que é muito da hora que Embora eles fazem um estilo parecido Assim como o MHrap, o VMZ, o Chance E a Caixa de Cruz faz uma vibe deles Meio que puxado pro trap Cada um tem sua peculiaridade É muito da hora isso Porque cada vez vai ter mais e mais variedade No cenário geek E é isso que a gente quer ver, mano É isso, tamo junto aí E falou E aí